Não aguentamos mais, estamos aqui hoje, amanhã, você cidadão, que não tô velho trabalhando e você tem seu carro, não aguentamos, amanhã vamos parar novamente, ok? É, 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 aqui é a equipe dos caminhoneiros, a luta... Salve, salve, amigos do canal Monarquia Games, estamos ao vivo para mais uma cobertura da crise dos transportes, a paralisação dos caminhoneiros, nós vamos curtir aí, vamos ver o que a moçada pensa e nós, com certeza, estamos apoiando aí para que eles consigam conquistar aí o tão sonhado desconto no diesel e também outras reivindicações para que a categoria possa andar normalmente e voltar ao trabalho. Mas, logicamente, muitas categorias, muitos caminhoneiros, grupos, querem algo mais do que a greve e nós vamos ver o que eles estão querendo, além do desconto do diesel e outros benefícios que eles buscam através do governo. Vamos lá! É ao vivo aí, pessoal, é ao vivo, tá bom? Boa noite. A filha é nossa, que essa luta é de todos nós. Não temos condições de pagar o preço de tal combustível, a gasolina, o diesel, o alto, o gás. Confirma. Pessoal, QRA Antônio, de Rio Branco, Acre. Aqui, a informação que me passaram é que começa exatamente no horário marcado, a partir da meia-noite. Então, eu acho que em todos os estados é assim. Aí o povo fica dizendo que não tem ninguém, mas, claro, se está marcado para meia-noite, amigos. QRAC Formiga aqui, falando diretamente da Bahia. Aqui na Bahia, 101 a 324, a galera já começou a encostar os caminhões, viu? Já vejo a presença de muitos cavalinhos aqui encostando. Inclusive, eu botei um vídeo lá no grupo de WhatsApp. E aqui tem um grupo oficial, que é o GP Caminhoneiros, certo? A galera do trecho. A gente está deixando a galera do trecho falar. Então, se quiser dar uma entrada lá, GP Caminhoneiros. QSL? Boa noite, galera. Aqui é também de Barca Arena Pará. Eu trabalho no terminal de grãos e a maioria dos caminhoneiros não tem, não estão sabendo se vai parar realmente ou não. Então, nós queremos saber se realmente vão parar e a maioria disse que não, né? Não aguardo aí. Valeu. Oi, Nilson. Boa noite, galera. Aqui pedi um favor para vocês, que vocês, por favor, dê um espacinho para a galera aí de todo o Brasil e informar como está a situação em cada estado. Como é que está sendo vista a paralisação pelos caminhoneiros, se eles realmente vão parar, se eles estão aderindo para a galera aí dos estados, em cada estado, dizer e relatar como é que está a situação, o trâmite dessa paralisação. Então, fica uns minutinhos sem apertar o botão de conversar, por favor, se possível. Boa noite para geral aí. E aí, vai ter greve essa semana que vai entrar aí? Positivo, Macanudão. Coloca uma camisa, você vai pegar um resfriado, senão fica ruim aí. Tá uma das regrinhas da sala, tá, Macanudão? Bota uma camisa por aí, a paralisação tá chique, tá bacana. Por aqui tá 14 graus, Macanudão. Sem camisa aí, ó, nega socha, tá? Gente, é desse jeito, desse modelo, uma canuda lá de Barca Arena, ó. A paralisação tá em todos os estados brasileiros. Tem algum, a um ou outro cidade por aí que tá sem comunicação, mas a paralisação é geral. É muito difícil unir todos em um único grupo. Então, são vários grupos, tá? É, a paralisação vai continuar meia-noite, tá? A partir de hoje, meia-noite, nega tocha de carregar o cargueiro por aí. Pose. O WhatsApp vai parar, o WhatsApp vai parar. Só vai funcionar pelo Wi-Fi a notícia que eu tô... Aí, Lucas, parado nós já temos, cara. Só que a mídia, a mídia tá mentindo aí, né? Nós parado já temos. O cargueiro tá encostado aqui, carregadinho. Mas tá parado. Estamos tudo parado aqui. Segundo aqui, Santa Catarina. Opa. Vamos tomar cuidado aí. Opinião aí. Vamos deixar pra depois aí, beleza? Opinião e historinha aí. Vamos deixar o canal liberado aí. Vamos deixar o microfone liberado pros motores aí, modular pra nós aí, que tá lá em Brasília. Lá tem muito motor aí querendo modular aí. O povo tá atrapalhando aí, contando história e dando opinião. Agora não é momento de opinião. Pose. Opa, peguei por aqui, peguei por aqui, ó. Aqui, temos aqui o povo que tá retransmitindo o aplicativo pelo YouTube aqui. Esse overdose oficial aqui, esse é totalmente tendencioso. Confirmado, totalmente tendencioso. Ele é povo petista aqui, ó. Tá polarizando o movimento pro lado do PT. Pose. Que é Real Carrilho chegando. Goiânia, até agora, sem saber de nada. Nenhuma paralisação até o momento. 18, 9, 9, 6, 4, 5, 35, 9, 3. Tova aí. Tova aí esse grupo. Tá falta dois... E aí, pessoal? Como é que tá a informação aí? Vai parar ou não vai? Vamos deixar espaço pros caminhoneiros, galera. Vamos deixar espaço pros caminhoneiros. Acabei de transmitir um vídeo aqui sobre a Yanguera aqui, ao vivo, tá? Acabaram de mandar. O cara fez agora há pouco, falou horário e tudo no vídeo. Então, galera, são 20 horas e 4 minutos. Falta pouco pra hora chegar. Meia-noite tá chegando. Até depois. Boa noite a todos. Aqui é o Brito, vigilante. Só um esclarecimento aí. Eu sei que não é informação do que tá acontecendo aí no Brasil, mas a política do canal aí e é algum desinformado que não é a Constituição Federal a respeito da intervenção militar. É somente se passar pelo Legislativo, Executivo e Judiciário, passando por esses três poderes, havendo uma reunião, né? É, pessoal, o quê? Eu queria fazer uma pergunta sobre os pôs de Edmão Silva e eu queria saber se a estrada de Labras que vai pra Pousa Alegre se tá bloqueada. Ah, boa noite. O Macanudão que falou ali sobre PT, essas coisinhas, acho que ele já foi bloqueado até. Não, falar de política por aqui não é gatote, mano. Agora o momento é intervenção. O Macanudão mandou também uma foto ali, ó. Resgate até agora. E quero deixar aqui bem claro também. Não vou aprovar, tá? Vou recusar aqui, ó. Não pode botar essa sorteira por aqui. Tá bom, pessoal? Vamos falar sobre a intervenção, sobre a paralisação. Paralisação já, entendeu? Não política. Você tá doido? Boa noite. Boa noite. O amigo Zé Xeriquirique aí que não sabe a diferença intervenção e ditadura. Entendeu? Intervenção é uma coisa. Ditadura é outra, Zé Grubi Grubi. Bora botar ali no Google e estudar o que é intervenção e o que é ditadura pra poder falar. E aí, gente? Me conta como é que tá o movimento aí aqui na quinta parte aqui. Queremos ficar meio, ó, sabendo como é que tá a situação. Bora, guerreiros. Tamo todo mundo junto e contando com vocês. Vocês são a elite do nosso país. Os caminhoneiros são tudo de bom. Bora lá, guerreiros. O mundo depende de vocês. O Brasil tá dependendo de vocês agora. Tamo junto e orando por todos vocês. É, eu gostaria de saber se tem alguma notícia de Belo Horizonte. Aí, positivo, tá? Pessoal, é o seguinte. Vocês estão na city de vocês? Vamos ajudar aí. Vamos ver aí como é que fica o movimento se tiver começando aí. Se vocês tiverem alguma notícia aí, a gente não tem notícia ainda da city de vocês. Entendeu? Só temos notícia de Brasília. A notícia da cidade da city de vocês aí só a partir de amanhã, meia-noite. Por enquanto, agora vai sendo só em Brasília. Entendeu? Ou pode também que amanheça segunda já tudo paralisado aí. Agora, paralisação amanhã, meia-noite. Certeza. E a zero e hora de hoje, nós vamos paralisar, sim, em muitas cities aí. Aí, quem tiver o relato aí e vai ficar no repórter, a gente não tem informações ainda da city de onde vocês estão por aí. Opa, só sei que amanhã eu apanho, porque todo caminhoneiro que eu ver na BR amanhã andando de caminhão eu vou chamar de frouxo amanhã. Amanhã eu apanho na beira da BR de bicicleta, hein? Porque hoje eu vou trabalhar de bicicletinha. Todo caminhoneiro passar mil. Vai, seu frouxo! É isso aí, parceiro. Rapaz, fica desmotivando aí a galera. Tá entendendo? Aqui não tem isso, não, pô. Aqui, quando um vai, todo mundo vai. E pros infiltrados aí, fica tranquilo que a gente tá fazendo o procedimento como deve ser feito aqui, tá entendendo? Sou funcionário público e quero mais é ver a melhor. Independente do governo cair ou não, se cair, melhor ainda. E pra aqueles que acham que lá vai entrar o Maia, o Maia não vai ter tempo pra fazer merda nessa porra, não. Bola pra frente, tamo junto, somos todos caminhoneiros. Já falaram já, caminhão parado, sem carga, vai ser multado. Um motric... Todo mundo quer a melhora, né, cara? Todo mundo. Nós precisamos disso. Todo mundo depende disso, né, cara? O brasileiro depende disso. Se não for... os caminhoneiros, pra poder lutar a favor dessa questão aí, cara, quem vai lutar por nós? O brasileiro, bem dizer, tá... tá com as mãos atadas também, né, cara? Mas mesmo assim, vamos lá, força, fé e coragem, rapaziada. Tá bom, amigão. Não existe isso não, viu, rapaz? Você tem seu caminhão aí, com um casa aí, na sua garagem, você vai ser multado na frente da sua casa? Dentro da sua casa? Você tá doido? Onde é que tá essa lei aí, ave credo? Vai vendo moída, hein? Tá doido, Macanudo? Você tem sua frota de cargueira aí, sua empresa aí, tá dentro da sua garagem lá, dentro do pátio da sua empresa, você vai ser multado, que não quer carregar? Não, não é forçado você trabalhar, não, né? É forçado você pagar seus impostos. Você tá doido. Ah, pois é, pessoal, o que eu tava falando ali, a intervenção militar é um governo provisório, entendeu? Pra quem não tá sabendo aí, a intervenção militar é um governo provisório até que se resolva as coisas e entra o governo. Tudo que será produzido no Brasil, até então, o governo fica no Brasil, as coisas já ficam mais baratas, mas vai ficando tudo ruim, não vai ficando bom, não. Mas é o seguinte, não vai ter intervenção militar, não, entendeu? Vai ser paralisação, vamos falar sobre paralisação, vamos botar pra frente aí, vamos ver o que é que dá. Tá bom, pessoal? Vê esse QSL por aí, câmbia. Pessoal, boa noite. Pessoal, tá acontecendo agora em Uberaba, tem um incendiado no ônibus, quebrando bancos, tá a maior protesto lá em Uberaba. Opa, desculpa aí, cortei você aí. Ó, quem, não sei quem que foi esse babaca aí que falou que vai passar de bicicleta, chamando os motoristas de frouxo, eu duvido muito que ele vai fazer isso, tá querendo chamar atenção aí, querendo embope, mas fala de novo aí, se você for homem aí, fala de novo aí o que você falou aí. Boa noite a todo mundo, o seu Raimundo aí. Só pra enfatizar um detalhe que agora pouco escutei, disse que em Santa Catarina tá tudo normal, olha, aqui que ele fala Cidão, tá de quinta região, lá em terceira, vim descarregar aqui o truque velho aqui, e passei em diversas cidades aí, em Daial, Rio do Sul, Campos Novos, Curitibanos, tá, Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul, muita cidade aqui tá sem gasolina ainda, o pessoal tá parado, só tem caminhão de empresa rodando na rodovia, tá, e os que, os autônomos aí tão tudo vazio, tá, e tem muita gente que tá com o seu cargueiro já parado em casa, tá bom? Então, o pessoal especula muito, fala muito, não tem informação, a verdade é que, o pessoal já tá adirindo aí a paralisação, todo mundo tá... E aí, gente boa! Pessoal, vamos manter a ordem aqui, o respeito aqui, o mineiro aí, falou brincando aí, falou brincando aí, vamos manter o respeito aí, os próprios caminhoneiros tá, tá se desmotivando aí, se é que realmente é caminhoneiro, né, pô? Aí fica dizendo que a população não tá apoiando, eu não sou caminhoneiro não, eu tô aqui desde quinta-feira aqui, apoiando o movimento, eu fui pra Camassari, saí de Salvador pra Camassari, os postos que eu passava, eu avisava o pessoal, entendeu? Então, bora motivar esse grupo aqui, pô, o pessoal tá desmotivando, nem parece que é caminhoneiro, pô, nem parece que é caminhoneiro, e o caminhoneiro que tá com dúvida que isso vai acontecer, vai assistir um filme chamado FIST, FIST, que falam dos caminhoneiros lá nos Estados Unidos que a revolução que fizeram, pô, vocês não procuram ler a história, que é o porfírio americano, o que eu não tô entendendo é que o pessoal fala tanto em paralisação, mas não fala o que vai acontecer depois de estar parado, os caminhoneiros estiveram parados aí dez dias aí, meu, o negócio é depois da paralisação, o que que vai acontecer depois da paralisação, o que não estiver parado, o que que vai acontecer, quem que vai assumir, quem que vai levar a lei, quem que vai escrever, gente, pelo amor de Deus, né? É, pessoal, eu volto a dizer, não é o momento, tá desmotivando, aí só voltando aí pra você, viu, Ricardo, que disse que amanhã não vai ter nada, você faz o seguinte, vá tomar cerveja, abastecer a dez, mais um litro, porque me parece que você é mais um desses brasileiros que tomam cerveja e paga dez, doze reais o litro, eu tenho um salário relativamente razoável, mas eu tenho pai, mãe, tenho filhos e quero um Brasil melhor pra todos, meu pai é assalariado, ganha um salário mínimo, e nós estamos aqui na luta por eles, pelas pessoas que realmente são cidadãs de bem, e não por pessoas que ficam fazendo revolução apenas pelo WhatsApp e Facebook, saia da poltrona, meu irmão, saia da poltrona, tem muita gente aí, depois, eu acredito que depois que todo mundo tiver parado aí, eu acho que vocês têm que esperar o governo entrar em contato com vocês, pessoal, porque, na verdade, vocês é que estão no controle, agora não tem governo, não, é vocês é que vão mandar, que vão testar as regras agora, entendeu? É isso aí, é o que eu acho, nós estamos juntos. Ô, boa noite. Positana, TKS, tá bom, Cristalvânia? É o seguinte, uma ganudão, depois, depois nós vamos ver como é que fica, entendeu? Agora nós não podemos falar o antes, nós podemos falar o agora, o que depois, nós não podemos prever aí o que nós vamos falar, entendeu? Não, nós temos que falar com certeza, né? Tempo real, você está doido, pode ver o que vai acontecer depois, vamos fazer e depois nós deixa acontecer. Fica melhor assim, depois nós deixa acontecer, você está doido, hein? Boa noite, Cristalvânia, boa noite, todo mundo, seu Raimundo, boa noite, tá bom? A galera está por aí, a gente quer ver, quer ver? Vamos trocar assuntos por aqui, tá bom? Quem estiver nas regiões, o TKS, falou sobre os cargueiros ali da empresa, está rodando e tal, o TKS aí, vamos irmão, é aquele rádio abraço para o amigo aí, tá bom? Boa noite, Câmbia. Ô pessoal, vamos focar na situação que está séria aí, e ó, não vai, é na onda ali que está brincando aí não, porque a situação é séria aí, então a gente tem que concentrar no que está acontecendo aí, e o pessoal aí que tem, que também tem o aplicativo Zelo, ó, é o seguinte, vai parar caminhão de combustível e vê se também para um pouco em casa, e fica parando, fica zanzando de carro, porque tem que colaborar com os caminhoneiros, porque, poxa vida, estão largando a família em casa para poder protestar, para querer ver a nossa reivindicação, vamos apoiar eles também, poxa vida, para de abastecer, porque eles também vão parar de encher os postos, porque a gente tem que colaborar também, viu? ó, é sério, vamos parar todo mundo. Aí galera, câmbio, aqui em Mato Grosso do Sul, por enquanto ninguém se fala nada, entendeu? Perguntei para alguns caminhoneiros aqui, inclusive, que estavam com a gente no manifesto anterior, ninguém falou nada, daqui eu estou em Carapó, Mato Grosso do Sul, Dourados, eu perguntei nos grupos também, ninguém sabe de nada, entendeu? Ninguém sabe se vai parar ou não vai parar, todo mundo está na expectativa aqui, entendeu? Acredito, não sei se está esperando Brasília parar primeiro, não sei o que está acontecendo, gostaria de saber de vocês, se tiver alguém em Mato Grosso do Sul aí, como que está a situação aqui no Mato Grosso do Sul, por gentileza. Vai ter grave amanhã? Opa, consegui pegar, QRP, ó galera, o que falou aí de Ribeirão Preto, vai sim, vai parar, já está na entrada aqui de Serrana aqui, é para vir para cá, quem tiver de parar para vir para o posto de Serrana. Como é que vai parar? de abastecer, irmão, os caras liberaram a gasolina para abastecer, tem que estar cheio, o posto está tudo cheio, não tem como, o povo não vai parar, o meu otário também, isso eu estou vendo, mas vai ser bem legal, realmente eu estou vendo uma luz no fim do túnel aí, as coisas vão mudar, vão mudar, vai ficar bem legal a situação aí. Boa noite, galera, tudo bem? é o Silva aqui de Diadema, eu acho que tem que pedir para baixar um real de cada combustível, um real do etanol, um real da gasolina, um real do diesel, 15 a 20 reais do gás de cozinha, né, tem que chegar com essa lista lá, tem que ter essa organização aí. Boa noite, aqui em Fortaleza, aqui em Fortaleza e Cascavel, a gasolina está a 5 reais e 2 centavos, alguém sabe me informar se está ainda alguma paralisação entre Fortaleza e Quixadá, Quixadá, estariam vazios, então vamos parar com a ansiedade, câmbio. Boa noite, meus companheiros da rodagem, eu queria saber como é que vai estar depois da meia-noite aí, sentido do Distrito Federal, ali na 040, boa noite para todo mundo, estamos juntos, estamos ancorados e bicados para lá já. Boa noite, depois da paralisação, vai ter baixa nos preços dos combustíveis, aumento em outros tipos de impostos, aí vai tirar da educação, da saúde, para poder baixar o imposto dos combustíveis, e no final os caminhoneiros sem dinheiro, população sem mercadoria, e o resto da população tudo ferrado, e os políticos rindo da cara da gente, porque eles vão estar no mesmo lugar lá, rindo e fazendo a mesma sacanagem. Amigo aí que está encerrando, qual lugar que vocês estão encerrando aí que a gente está descendo para ir? Boa noite, boa noite aí, queria saber se tem alguém aí, já paralisando aí na BR-364, atualmente na parte do Mato Grosso aqui, e outra coisa também, 10% só dos motoristas que fez a primeira greve, o resto parou porque não tinha como passar, e dessa vez, pelo jeito, não tem nem 10% que querendo fechar mais. Que aí é a careca, as reivindicações é a mesma, desde o começo, não mudou nada, entendeu? Então, é sempre as mesmas, e vai continuar as mesmas, é baixa dos combustíveis, quem está perguntando aí, o que vai acontecer, ninguém sabe o que vai acontecer, a ordem da categoria é parar, e enquanto o governo não atender, as reivindicações, as reivindicações, não vai ter transporte dos caminhoneiros, entendeu? E aí, vamos ver, quem que vai vencer essa guerra aí, esse jogo de cintura aí, TKS. Negativo, meu amigo. Fora os 10% que estava aí, acabei de receber ligação, tem mais 35%. Eu acho que o amigo está muito desinformado, desculpa, viu? Mas o amigo tem que procurar se informar mais. É, é o seguinte, parece que eu estou bem informado, porque eu moro do lado do maior transportador de Mato Grosso, que é a Martel Transporte, eu não sei quem conhece aí no rádio, mas é a maior de Mato Grosso. E é o seguinte, quando falou que liberou a pista, todo mundo foi rodar, os pobres motoristas estão desunidos, e aqui do lado, aqui eu moro do lado, do lado, está todo mundo rodando. Agora, essa noite, tudo mundo está parando, com medo de fechar, e ninguém fica fora, e todo mundo está fora de casa. Vamos parar isso tudo, rapaziada. Não tem que deixar passar, não. Vamos botar moral nisso aí. Baixar tudo mesmo, que seria uma sacanagem, Zé, tá ligado? Muita roubalheira, muita roubalheira, não vamos deixar isso, não. Vamos se impor com nossos direitos. É isso aí, caminhoneiro na veia, rapaziada. Boa noite, pessoal. Parece que é rapidinho. Oi, gente, vamos voltar ao que aconteceu no passado, não. Vamos pensar agora o que está acontecendo, e mais informações de Uberlândia, Uberaba aí, para nem passar. Positivo aí, TKS, os irmãos aí. É isso aí, vamos que vamos nesse movimento aí, fortalecer cada vez mais aí. E vamos ver o que vai dar de hoje para amanhã. Opa!